Eu estava lendo justamente essa semana esse livro aqui chamado A Lei do Reconhecimento. A Lei do Reconhecimento basicamente diz que tudo o que você precisa já está depositado na sua vida simplesmente aguardando que você reconheça. E ele mostra 31 pontos na sua vida que você precisa reconhecer. Mas hoje eu vou me ater única e exclusivamente a algo que chamou muita atenção e que pode ser uma dica para você emagrecer, chegar no seu peso ideal e nunca mais voltar a engordar, que é a importância de um mentor. Um mentor pode acelerar em 10 vezes mais os resultados do seu emagrecimento, da sua saúde, da sua disposição. E vale a gente ressaltar que se você não tiver um mentor e você estiver, na verdade, caminhando sozinho, você também pode chegar lá, mas é um caminho muito mais doloroso. E as chances de fracasso também são muito maiores. Eu acredito que você conhece a história da Chapeuzinho Vermelho. Pois é, ela tinha uma missão, ela queria sair de um ponto A, chegar no ponto B, alimentar a vovózinha. E ela teve diversos problemas sérios e caiu em diversas armadilhas durante essa jornada. Agora, você já imaginou se com a experiência da Chapeuzinho Vermelho, ela pudesse depois passar isso para os filhos ou para uma amiga ou para alguém que tivesse que cruzar essa mesma jornada, ela saberia tudo o que aconteceria, aquelas armadilhas do lobo mau, como escapar delas. Ela traçaria estratégias para conseguir ter resultados dez vezes melhores, mais rápidos, com menos problemas e mais seguros. E por que eu estou falando isso, então? É porque nós precisamos entender, na verdade, por que nós temos que ter um mentor. O fato é que apenas um pequeno conselho correto, na direção certa de um mentor, pode mudar a sua vida para sempre. Assim como a minha já foi mudada diversas vezes por diversos mentores, mas eu vou falar um pouquinho mais disso adiante para você. Eu queria também dizer que de nada vale um grande mentor se você não é uma pessoa ensinável, ou seja, você é uma pessoa que está fechada para aprender coisas novas e para seguir adiante com os melhores resultados da sua vida. Tudo exige algum tipo de sacrifício da sua parte para você emagrecer, para você ganhar dinheiro, para você fazer o que for na sua vida. Agora, eu sempre digo que existem três tipos de pessoas que um mentor pode orientar. Primeiro é o burro. O burro nunca aprende, esquece. Por mais que o mentor oriente, fale, mostre, o burro não aprende. Ele não se abre para a mudança. Ele cria sempre um monte de mimimis, que eu brinco, a turma do mimimi. Cria problemas e ele se fecha, se fecha e diz que talvez o método não funcione, ou que o mentor não é bom, ou que as condições de temperatura e pressão não deram. E, na verdade, o burro, na verdade, ele simplesmente não ouve. O inteligente aprende com a própria experiência, às vezes ele aprende com a própria dor. O inteligente, ele consegue caminhar e ir aprendendo durante a jornada. Tudo bem, isso é possível também. Porém, você vai gastar mais tempo, você vai gastar mais energia e você não vai saber exatamente o que fazer. Então, você vai ter que ficar perdendo tempo e energia e, quem sabe, talvez, em um ano, dois, três ou quatro, você tenha o resultado. E, talvez, você também possa acertar. E, acaba virando uma loteria. Agora, o sábio é o cara que aproveita a experiência dos outros. Quando o sábio experimenta a experiência dos outros, ele tem vantagem muito mais rápido. Ele aproveita a experiência do seu mentor. O seu sucesso para atingir qualquer coisa na sua vida depende de que você confie, sim, no seu mentor, mas, também, que você se desprenda de duas coisas. Primeiro, do senso comum. Sabe aquele negócio que a gente ouve o tempo inteiro por aí, seja no jornal, na televisão, ou na conversa com os nossos amigos? E, também, se desprender do passado. Ou seja, é o senso comum e o passado que, muitas vezes, atrapalham você de ter um mentor, realmente, que faça diferença na sua vida. E, aí, a gente chega à questão. Qual é o mentor que você está ouvindo? Quais são os livros que você lê? Quais são as rodas que você frequenta? As pessoas que você pede opinião ou orientação? Elas já passaram, alguma vez, pelo caminho onde o seu mentor passou? Você já viu quando você senta numa mesa e está cheio de pessoas falando assim, olha, está bem tranquilo, né? Para emagrecer é muito fácil, é só comer de três em três horas. Ou mesmo a gente fechar a boca e fazer exercício. Isso é o que a gente chama de senso comum. Isso é o que qualquer pessoa imagina que seja, o caminho que é altamente difundido, muitas vezes, até por especialistas, né? Da área de saúde, em programas de televisão e, realmente, parece muito fácil. Mas, quando você tenta fazer, a dor só aumenta e os resultados não vêm. Então, será que você está escolhendo o seu mentor? Você está investindo tempo e dinheiro no mentor correto, na pessoa, certo? Como mentores podem influenciar a nossa vida? Na verdade, os mentores são mestres da sabedoria. E uma coisa que a gente não pode, de jeito nenhum, é se enganar em relação ao nosso mentor. Porque o nosso mentor, sim, ele está aqui para cobrar a gente. Ele vai cobrar dedicação, ele vai cobrar desempenho, ele vai cobrar dinheiro. Ele vai cobrar alta performance. E pode ter certeza, se hoje, eu já consegui ajudar aí mais de 45 mil pessoas com os nossos ebooks gratuitos. Mais de 2 mil alunos a emagrecer com saúde e disposição. E se você está assistindo esse vídeo, pode ter certeza de somente uma coisa. Os meus mentores me ajudaram a chegar até você no dia de hoje. Para acelerar em até 10 vezes mais os seus resultados em qualquer uma das áreas da sua vida. E se você hoje precisa de ajuda também e de um mentor, venha para a família saudável já. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like aí. E se inscreva no canal, porque todas as vezes que tiver um novo vídeo, você vai ser notificado primeiro. Um beijo no seu coração, do seu mentor, Alexandre Coutinho. Saudável? Já! Eu quero te revelar 12 segredos de mentores excepcionais que justamente o Mike Murdoch, nesse livro, comenta justamente iniciando na página 43, caso você queira um dia também ler a respeito desse livro. Mas basicamente, o fator número um, o segredo dos mentores é que... E aí gênero